A partir de segunda-feira, o Hospital Banco de Olhos deve suspender as cirurgias de urgência para correção de deslocamento de retina, problema que pode levar à perda da visão. Segundo a instituição, o repasse de verbas para o procedimento é insuficiente. Por mês, o hospital atende 4 mil usuários do Sistema Único de Saúde na emergência. 10% dos pacientes chegam com problemas na retina. A retina é a parte mais interna do globo ocular. O descolamento é a separação dessa fina camada da parede do fundo do olho. Os primeiros sintomas são baixa de visão. A pessoa tem uma baixa de visão. Não precisa ser uma baixa de visão total, pode ser uma baixa de visão parcial. Sombra, perda de hemicampo visual, tanto superior quanto inferior. E pode acontecer de uma hora para a outra. Daí a primeira providência que a pessoa deve tomar é uma consulta com o oftalmologista para realmente saber o que pode estar acontecendo. Muitos precisam passar por cirurgia urgente, no máximo em 72 horas. O Banco de Olhos é o único hospital em Porto Alegre que realiza a cirurgia de correção de descolamento agudo de retina. Um problema que, se não for resolvido de forma urgente, pode deixar o paciente cego. A verba pública repassada pelo SUS via Prefeitura da Capital é insuficiente para esse tipo de procedimento, afirma a instituição, porque muitos pacientes vêm do interior do Estado. O prejuízo está em quase meio milhão de reais. No caso, nesse ano, são 67 municípios que encaminharam pacientes para cá com esse tipo de problema e que nós tivemos que colocar para dentro, atender, operar e apresentar essas contas para a Secretaria Municipal de Porto Alegre, que evidentemente não tem obrigação de pagar todos os casos operados, porque tem o seu teto contratado de 39 casos. E a gente tem operado em torno de 60, 70 casos por mês, sem que ninguém se responsabilize pelo financiamento. Em busca de uma solução, o Ministério Público instaurou o inquérito civil e chamou a Secretaria Municipal de Saúde para conversar. Eu conversei com o secretário adjunto, Francisco Paz, que me garantiu que na próxima reunião da Comissão Intergestora Bipartite, onde se reúne com os demais secretários na semana que vem, ele já vai fazer uma proposta para tentar resolver esse impasse e não deixar a população desassistida. Então, acho que já surtiu alguns efeitos importantes essa discussão com o Estado, que vai fazer uma complementação de recurso financeiro para que nós não tenhamos prejuízo para a população. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que deverá repassar recursos para Porto Alegre.